O Brasil tá vendo você, princesa. Oi, Marcos. Não, José, eu não faço chamada. Eu acho que eu vou colocar um anúncio aqui que eu não faço. Oi, França e Milton. É, sofista é ela. Pois é, de meio ao sofá. Esse aqui, o Stories tá linda demais. Obrigada, Rafael. Os olhos revelam muita coisa. Vai, Guru, continue. O que meus olhos revelam? Ah, eu vou colocar. Eu sempre esqueço de fazer isso. Mas eu vou colocar depois. Porque é um saco, né? Se bem que mesmo eu colocando, eu vou continuar perguntando aí. Então... Mas eu vou colocar. Acho que deve diminuir a quantidade de pessoas que devem perguntar isso. Não pode. Não pode o quê? É, Edson. Na praia. Não pode esquecer de colocar. É, vou colocar mesmo. Quando eu fechar a live, eu vou colocar. Não posso esquecer. Ei, Ed Junior. Só de ver aquela menina que vem. Show. Hello. Tinha que ser igual a live em outros aplicativos. Bloquear acesso. É, pois é. Bem que podia. Se eu fosse bloquear o Faixa Amada, nossa, ia subir tudo. Oi, Ed. Tudo bem? Fazem o encontro pessoal? Com certeza, Chico. Eu tenho o costume de encontrar estranhos, tipo, que eu conheço no aplicativo. Que escreve em chat, que não tem foto. Com certeza. Tem como, hein? Tem como? Onde que faz isso? Rapaz, seria bom, hein? Não sabia que tinha como, não. Boa noite, Selma. Oi, Lopes. Só silenciar. Ah, tá. Mas ele tem que ser um por um, tipo, pessoa, não? O que eu faço é expulsar. Oi, Rod. Não, Rod não. RD. Não, Neto. Não faço privado. Não faço. Não, eu sou capixaba. Eu sou do Espírito Santo. Tem que botar um ADM. Pois é, eu tenho ADM. Só que eu esqueci de avisar que eu ia fazer a live hoje. Ele não tá aqui. Mas tudo bem, eu me viro. Rapaz, só isso? Mil reais? Quero não. Oi, mano, curso. Cara de carioca. Mas aqui, mas... O grande parte da minha família é carioca do Rio, então... Já já ele é. Deixa eu ir para a gente ficar saindo cedo. É. Deve entrar daqui a pouco mesmo. Moro no Rio, não. Moro no Espírito Santo. Mas eu vou bastante no Rio. Como você tá lidando com o aplicativo? Então, mais ou menos. Eu tô me adaptando, porque teve muita mudança, né? Porque, como eu falei, dois anos atrás eu tinha vindo pra cá. Fiquei dois meses e saí. Só que de dois anos pra cá mudou muita coisa. Tem umas regras agora de país. É, que uns que não é aceito quando manda beans, não sei o que. É umas... Palhaçado. Aí, mais ou menos. Mas... Tô... Tô fluindo. Você acompanha muito tempo aqui na... Amigo? Oi, Jonathan. Oi, galera. Eu sou fraquíssima. Obrigada, Jonathan. Obrigada. Eu sou fraquíssima pra ficar madrugando aqui. Juro. Eu queria... Conseguir ficar a noite inteira acordada. Mas eu sou mais de manhã. Tipo, de urna. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Participa de prova de surf também. Como assim prova de surf? Eu surfo por diversão. Não faço nenhuma prova, não. Você é uma mulher cara, né? Eu sou uma mulher cara. Eu não sei falar se é língua maia. Oi, Luan. Ah, tá. Competição. Ah, competição não. Eu tô aprendendo ainda, né? Então surf, surf, surfar mesmo. Mas quem sabe? Oi, Frank. Frank tá aqui? Oi, Coringa. Oi, Tartling. Tudo bem, você, Luan. Boa noite, Zara. Oi, Itachi. Tudo bom, Itachi? Nossa, Itachi é o meu personagem favorito de Naruto. Eu acho ele bravíssimo. A sua vida é diferente. Como assim é diferente? Você é cara de qual for? Obrigada, samurai. Ai, é porque o Chico, deixa eu te contar uma coisa. Eu não faço essas coisas. Temos um personagem comum, então. Pô, Itachi é madeiraça. Eu adoro ele. Tipo assim, eu acho ele mais bravo de nada. Obrigada, samurai. Ai, eu tô bem em você. Me coelho. Tô bem. Bem, vem. Me expulsa. Tá bom. Não, não faço chamada. Eu gosto porque ele e eu temos o mesmo pensamento. Como assim o mesmo pensamento? Não tem sentido. Não é de aniquilar a família, não, né? Meteu o louco. Rapaz, eu sou poucas ideia. Pessoal tá me estressando e já é Uber. Oi, Alex. E Araújo. Estou cansado, mas bem. Ah, é o compartilho do mesmo também. Trabalhei e estudei hoje, então já tô morta. Cheguei agora da faculdade? Tem, o Eric tá no meu perfil. É bela.dutra. Ahn. Ele mesmo se expulsou. Tá bom, o pessoal é tudo maluco. É como o verão. E tá, acho que eu farei um estudo por amor. Até mesmo que isso nunca é essa dor. Rapaz, o último romântico da face da terra, viu? Que isso. Achei bem profundo.